Música Neste dia 8 de janeiro, iniciando ainda, né, nessa primeira semana do ano, nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê o dom da perseverança na busca do cumprimento da sua vontade em nossa vida. Vamos ouvir da carta de João, primeira carta de João, que estamos refletindo nesses dias, capítulo 4, versículo de 7 a 10. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o Seu Filho único ao mundo para que tenhamos a vida por meio dEle. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o Seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Esta carta de São João nos fala tanto do amor de Deus, esse amor que Jesus viveu e que pregado na cruz nos ensinou. O cristão não vive a sua fé, senão através do amor. Estamos no ano da fé, proclamado pelo Papa Bento XVI, mas devemos saber que a fé, sem o amor, ela fica incompleta. São Paulo mesmo diz, a fé age pelo amor, pela caridade. E no que consiste o amor? Aí o apóstolo João nos diz, o apóstolo do amor, não fomos nós que amamos a Deus. Ele nos amou primeiro e enviou o Seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Quer dizer, o amor de Deus por nós foi tão grande que Ele nos deu tudo o que Ele tinha de melhor, de maior, de mais valioso, de mais precioso. O Seu Filho único, Jesus. Eu penso que muitas e muitas vezes nós não paramos para refletir essa realidade profunda da nossa fé, o amor de Deus que envia Seu Filho. E Ele veio como um de nós e se tornou aquele que carrega as nossas culpas no nosso lugar, espiando, como diz o texto bíblico, em nosso lugar, o que nós deveríamos espiar e pagar pelos nossos pecados. Então, o amor de Deus que assume o ser humano em todas as suas dimensões e o redime. Que maravilha que é a fé que nos ensina a celebrar o mistério da encarnação, que celebramos o Natal, e mais ainda da redenção, que vamos celebrar mais adiante na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Que a consideração dessas maravilhas de Deus nos anime a perseverar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto